Pode começar, Beatriz. Bom, cadê todo mundo? Ah, eu não achava que eu estava assustando na frente. Você não acha que eles erraram no caminho, não acha? Como estão cuidadosos, vão ver você, a impressão. Isso deve ser com a minha. Eu derrupei a noceta e não coloquei a outra volta porque não colocou a minha. É que ainda não quero pensar, eu estava com pressa. Então você não quis esperar te ajudar? Não, mas agora que eu estou aqui eu não tenho mais graças a ganhar. Eu devia ter ficado pronto, eu devia ter ficado no centro, mas que isso não chegava. Ah, mas que porra, senhor? O que vamos fazer? É hora do certo, cavaleiro e fora, será a coisa certa? Você só não. Não se preocupe, mãe, eu vou comprar todo mundo. Um, dois, três, três, um, dois. Não, dois, três, dois. Obrigado.